Renovação, a reforma do Mirante, aqui em Santo Antônio da Platina. Todo mundo conhece, não adianta eu falar. Quando falo em Mirante, eu tenho certeza que você, que já foi jovem, com certeza você foi passear lá com a sua turma, você já foi lá tocar um violão, com certeza. Preste bem atenção. Voluntários se dedicaram nesse final de semana para deixar tudo novo de novo. Dá uma olhada nas fotos aqui para você acompanhar aqui na tela da NPTV. Olha só, nosso grande parceiro aí, o Marcos Almeida. Olha só que bacana, gente. O Marcos Almeida, acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, juntamente lá com o Douglas Moreira e o Carlos Roda, mais conhecido como Gaúcho, gente, deram uma cara nova para o Mirante. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, olha só que legal, o Chiquito Marques, preste bem atenção, o Mirante faz parte da propriedade lá, certo, dele. E o que acontece? Muita gente fala que não é de Santo Antônio da Platina o Mirante, mas o Chiquito Marques falou que é sim. O DR não fez nenhuma manutenção nunca lá, porque fala que não faz parte do município, mas faz. E olha só, os platinenses de bom coração foram lá, o Marcos foi lá, comprou a tinta, o Chiquito foi lá, fez todo o trabalho de roçagem lá, cortou todo o mato que tinha lá para deixar bonito de novo. Olha só que bacana, gente. E olha, vou fazer um convite para você, vai lá tirar suas fotos, lugar bonito para tirar foto, estava feio lá, mas agora está tudo novo de novo, bonito, viu? Equipe aí do Marcos, olha só que bacana, fizeram um trabalho excelente lá, deixaram tudo novo. Lembrando que quando você sobe lá em cima, dá para visualizar a cachoeira que tem lá embaixo também. Olha só que bacana, gente. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV. Na verdade, eu me confundi, a propriedade é vizinha dele, isso, verdade. A propriedade lá do Chiquito Marcos, lá, é vizinho ao do Mirante ali, então faz parte de Santo Antônio também, mesma coisa. O Marcos está me informando aqui no WhatsApp, aqui, viu? Olha só que legal, para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, vai lá, final de semana, pode fazer uma visita de novo, se você foi quando era mais novo, vai lá para relembrar, tá ok? Olha só que legal. E olha, dá umas fotos bonitas lá, né, produção? Dá umas fotos bonitas lá, né? Já foi lá, produção? Quem nunca foi lá, né, rapaz? Para você acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, está feito o convite para você, então, viu? Um abraço especial, então, para o Chiquito Marques, o Douglas, o Gaúcho, e nosso grande parceiro, Marcos Almeida, acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV. Muito obrigado pela audiência de todos vocês acompanhando o nosso programa.